Em uma postagem no Facebook, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança trouxe alguns números da Polícia Federal, que ultrapassou a marca de 100 operações de combate ao desvio de verbas públicas federais, destinadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Até a última terça-feira, dia 13 de julho, o total de operações chegou a 102 e os valores apreendidos somam quase R$ 190 milhões. O Amapá é o estado com o maior número de operações, 11 no total, seguido por Maranhão, 10 no total, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Paraná, Amazonas e Rondônia. E você, gostou da notícia? Fonte Facebook do deputado federal e Príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança.